Agora vamos falar um pouquinho sobre descobertas. Descobertas mundiais de petróleo e gás, a gente falou que está em declínio o número de campos gigantes de petróleo e gás descobertos anualmente, mas não é só isso. O volume de descobertos também está em declínio e o que a gente observa aqui é o seguinte, verde são as descobertas que são de petróleo de campos gigantes e em laranja as descobertas que são de gás. O que nós observamos é que pouquíssimos casos trazem reservas de bilhões de barris. Então nós temos a lei 2010, Libra em primeiro lugar com 4,5 se eu não me engano. A gente já sabe hoje em dia, a declaração de comercialidade de Libra que foi, virou mero, é um pouco menos do que isso, vai ser extremamente significativo, acho que é 3,3 ou 3, alguma coisa, bilhões de barris de petróleo, o volume recuperável. E a gente sabe que o primeiro lugar ali seria de quem? Seria de Búzios, com seus 13 milhões de barris de petróleo. A gente vem para 2012, a gente tem a descoberta de Carcará, que já foi vendido, então está comemorando a Noruega, mas a gente vê aqui uma descoberta com um pouco mais de um milhão e a gente não vê outras descobertas aqui, já passamos um milhão. A gente em 2013 tem um tono diário em primeiro lugar e o volume colocado aqui de 547 milhões de barris. a gente sabe também que o volume é maior do que isso, isso é que a pessoa estudiosa que fez, fez com determinado volume de informação, a gente hoje em dia já sabe que isso aqui é bem maior e a gente não vê nenhum com bilhões. Então, aqui a gente tem um, nos Estados Unidos, North Slope, com um bilhão, mas isso aqui novamente, 900 milhões, o que tem mais? E a gente tem aqui, ó, descobertas importantes, 2017, Marlin, em Marlin Sul, totalizando 500 milhões de barris aqui, segundo esse estudioso. E em 2018, eles mencionaram a descoberta da estatóia já, mas uma descoberta que, segundo eles, foi 130 milhões de barris. Então, também um volume menor. O que a gente pode falar sobre descobertas além disso? Em 2016, a gente teve um ano com o menor volume de descobertas em 70 anos na indústria do petróleo e gás. Então, é uma situação realmente preocupante. Muitas empresas não vêm conseguindo repor as suas reservas na medida em que vêm produzindo. Aqui um outro gráfico, muito importante também, também da pesquisadora do IFP, Instituto Francês do Petróleo, onde a gente pode ver as companhias, as descobertas por companhia no ano de 2017. O que a gente observa aqui? A BP ficou em primeiro lugar, mas descobriu o quê? Laranja é gás. Então, a BP descobriu gás, muito gás. Mas, petróleo vale mais do que gás, né? Então, petróleo. Se a gente comparar a descoberta de petróleo, a gente sai da quinta posição para a terceira posição, porque nós descobrimos mais petróleo naquele ano do que a ExxonMobil, que ficou em segundo lugar. Então, nós ficaríamos atrás apenas das russas, no Coil e Gaston Neste. Então, esse foi o panorama de 2017. E quantas pessoas no Brasil sabem disso? Muito pouca gente, porque as informações que a gente tem são do suficientes para valorar, né? Querem que a gente não saiba, né? Os lobistas que estão querendo entregar o petróleo brasileiro, querem que a gente não saiba. Mas é muito importante que toda a população esclarecida do Brasil, que dos juízes, né, até os médicos anestesistas, que toda a população brasileira saiba o que está sendo colocado em jogo. Que é o futuro, não só da gente, mas dos nossos filhos, dos nossos netos, dos netos, dos netos, dos netos, dos netos. Aqui é um outro gráfico mostrando a redução das descobertas, do volume de descobertas nos anos de 2012 até 2018. Então, também, apenas para reforçar esse ponto, que aí quando você tem recursos num cenário desse, esse recurso pode ser ainda mais estratégico. Aqui é um outro gráfico, também, de um outro autor, mostrando a descoberta, aqui da Equinor, aqui da Corumbans, de 1 a 130 milhões de baís, de óleo equivalente. Você vê que, olhando tudo isso aqui, com um bilhão, só teríamos aqui a descoberta da Eximobil. Só que essa descoberta não é uma só, na verdade, são 5 descobertas, somando esse volume. Então, é muito diferente, é importante, significativo, mas campos com bilhões de baís na mesma acumulação, tem um valor diferenciado. Como a gente viu, campos com mais de 5 bilhões são campos super gigantes e são ativos extremamente estratégicos para qualquer país. Aqui, vamos falar um pouco da produção brasileira. Você vê que a produção brasileira é mais ou menos estável, ao se posicionar do corpo, mas a gente tem uma produção que já varrou a barreira dos 3 milhões de baís por dia, de óleo equivalente, e uma produção de petróleo, que é essa parte em azul, a parte nossa de petróleo, que também está em torno de 2 milhões e 500 mil baís por dia. Quando a gente olha esse aqui no relatório de junho da Agência Nacional do Petróleo, a gente tem a produção do pré-sal respondendo por 3 quintos de toda essa produção de petróleo. E vamos comparar isso com alguns países. Vamos olhar aqui para a OPEP. Quem produz na OPEP, mais do que nós, vesteiros, produzimos atualmente de petróleo. Apenas 4 países. A gente tem a Arabia Saudita, obviamente, quase 10 milhões de baís por dia, 9,8, agora menos 5. Nós temos o Irã, com 4,7 milhões de baís por dia. A gente vê aí o interesse norte-americano no Irã. O Irã é um dos países que mais sofreu, mas são os norte-americanos. Os norte-americanos deram um golpe no Irã em 1953. Esse golpe só foi reconhecido pela CIA em 2013. Por quê? Porque vazou, porque era desconhecimento público. Senão, esse golpe estava até hoje escondidinho, quietinho, com algumas malas de dinheiro no golpe de 64. Aqui, nós temos ainda o Iraque, com 2,7, praticamente, milhões de baís. Então, nós vemos que nós estamos nos aproximando de ultrapassar o Iraque. E nós temos um dos Emirados Árabes Unidos, com 3 milhões de baís de petróleo. Observando a produção norte-americana, o que a gente tem? A gente tem uma produção de petróleo convencional norte-americana de 2,5 milhões e, portanto, nós já ultrapassamos a produção convencional norte-americana. Os Estados Unidos produzem menos petróleo a partir de reservatórios convencionais do que nós produzimos a partir dos nossos reservatórios aqui no Brasil convencionais. Observando aqui a produção por poço, nós temos um destaque, como é mês de junho, aqui ainda não mostrava o poço de Búzios, mostrava o poço de Libra. E na primeira posição, produzindo 60 mil barris de óleo equivalente. 60.117, para ser exato. Aqui, nós temos uma média da produtividade dos campos. Búzios, 25,2, Sapinhoá, 22,7, Lula, 21,9 e Lapa, 16. Aqui, nós temos um gráfico que mostra os principais campos produtores do pré-sal. Nós temos Lula, com 52%, Sapinhoá, com 16%, Búzios, já ocupando a terceira posição. Isso com poucos poços interconectados ainda, com 12%, Jubarte, com 10%, foi aqui que tudo começou. A primeira produção, no pré-sal, em 2008, foi no pré-sal desse campo gigante do Coyçal, que é Jubarte. O pré-sal dessa área de Jubarte, do Parque das Baleias, é um reservatório importante, muito expressivo. E, além desses campos, nós temos Sul de Lula, com 3%, Mero, com 3%, Lapa, com 2% e outros campos do pré-sal. Como falei, os campos do pré-sal, que são a bacia de campos, em função da infraestrutura, os poços foram facilmente interconectados e esses campos começaram a produzir rapidamente. Mas, é uma área onde ele demanda estudos, onde ele demanda returação de poços, onde temos perspectivas para crescer. A gente viu que, na exploração de Linguifense, de Marlin e Marlin Sul, em 2017, a gente teve aquelas descobertas. Então, qual é o volume de petróleo que temos nos nossos campos e qual é o volume de óleo equivalente recuperado? Ou seja, aqui que vai virar reserva, quando você tiver uma unidade de produção definitiva conectada aos poços de desenvolvimento. Nós temos como referência o sumar exploratório, que está disponível na página da ANP. Só que não está disponível para todos os campos. Independente mesmo deles terem dito declaração de comercialidade já há muito tempo, o contrato de Berrigões e o Linguifense da Cus, não tem o documento. O campo de Mero, eu também não coloquei aqui, mas agora estou na dúvida se ele não tinha o documento. Eu vou ter que verificar. Mas, Sul de Lula, Sul de Sapinhoá e Sérvia Leste, os volumes aqui não estão preenchidos. Não tem importância. Se a gente focar nos maiores campos, o que a gente observa? A gente observa que a gente tem um volume de óleo equivalente recuperado que vai variar de 25,1,2 a 34,1 bilhões de bares. Então, isso vai virar reserva. Então, somando isso às reservas que nós temos na bacia de campos ainda, que não estão contabilizadas aqui, a gente tem reserva no Brasil suficiente para o nosso crescimento econômico, para o crescimento sustentável da nossa produção, desde que hajam políticas de Estado, que não privilegie exportar petróleo bruto barato para que os americanos usufruam, para que os europeus usufruam, para que a Noruega venda nosso petróleo. Mas que privilegie atender o mercado interno, transformar essa riqueza em produto interno bruto. Vamos olhar aqui uma comparação dos nossos gigantes com os gigantes da Noruega. A Noruega não tinha supergigantes e, apesar disso, conseguiu produzir uma riqueza incrível para sua sociedade. É claro que a Noruega é um país menor, é claro que a Noruega tem uma população menor, mas a Noruega tem políticas de Estado, que privilegiam o longo prazo, sem esquecer do médio e curto prazo, que privilegiaram criar infraestrutura, desenvolvimento no país. Então, o que aconteceu? A indústria do petróleo começou, eles não de imediatamente criar o fundo do petróleo, não. Nos primeiros anos, eles investiram em infraestrutura, em desenvolver a infraestrutura necessária no país, em ditar as regras, em deixar entrar todo mundo, mas ditar as regras para que houvesse um crescimento das indústrias de alta tecnologia no país Noruega. E por isso, hoje, eles são transfornecedores de indústrias de petróleo e gás, não por acaso. No caso da gente, o que a gente tem? Reperto. Reperto que dificulta a situação do industrial brasileiro. Mas vamos concentrar aqui nos volumes. Quando a gente olha os campos nossos, a gente tem supergigantes, como eu falei. E aqui não está marcado que é supergigante porque eu estou usando o volume de olho equivalente recuperável, que eu fiz uma soma, mas não estou usando o volume da declaração de comercialidade desses campos. Usando o volume da declaração de comercialidade, ele é supergigante, sim. Essa dúvida aqui desaparece. Bom, então, nós temos campos muito importantes que nós devemos tratar como tal, como um tesouro para toda a população brasileira. Aqui, vamos olhar um pouquinho os nossos gigantes da bacia de campos. Então, nós temos a Bacora, Marlinha, Auapara Leste, Marlineste, Marlin Sul, Maracuta, Caratim, Espadácio, Parcador, de Barra de Papaterra. Todos esses campos têm, então, um volume de óleo inglês, volume de gás inglês, a recepção de Maracuta e Caratimia, está aqui o documento aqui. O 30% do ROIP, a gente pode fazer essa continha como se fosse o nosso volume de óleo equivalente recuperável. E aqui estão os volumes. A gente sabe, por exemplo, que Marlin já produziu mais do que isso. Olha aqui a produção acumulada de Marlin. Então, isso dá um fator de recuperação já maior do que esses 30% da média da literatura mundial. E quando a gente soma os 30%, subestimando, então, vamos estar subestimando, a gente agora sabe disso, a gente olha para Marlin, dá 17,3 bilhões de barris de óleo. Então, quando a gente vê a produção acumulada, é claro que as datas aqui não são iguais, porque a maior parte estava até 2015, alguns até 2017, é o que está disponível no site da ANP, mas quando a gente vê aqui essa produção acumulada, a gente vê que ainda tem muito petróleo que vai sair, que é reserva, então, mesmo a gente sabendo que esses gigantes podem ser alguns, com muita cautela, referidos como sendo maduros, a gente sabe que tem muito petróleo ainda desses gigantes, e quando eles têm o pré-sal por baixo, olha, sim, né? Alba Coda, Marlin, a gente tem Marlin Leste, Marlin Sul, Barracuda, né? A gente tem Jubarte. Quando esses campos têm o pré-sal, a gente tem aí um rejuvenescimento completo de um campo, porque é outro reservatório, é outra história. Então, todo esse petróleo do pré-sal desses campos nem está contabilizado aqui. E isso mostra o quê? Isso mostra que os leirões feitos pelo governo temem não tinham justificativa, não tem justificativa. A gente não tem problema de reserva no Brasil. A gente tem problema de transparência da informação. Vamos mostrar como? A gente vai pegar aqui o exemplo da Noruega. Noruega é um país que eu gosto bastante, porque é um país bem organizado. Olha aqui, as reservas por campo, né? As reservas por cada campo, as reservas originais, as reservas remanescentes, por tipo de hidrocarboneto. Então, tudo detalhado, de forma que qualquer cidadão norueguês consegue vir aqui e ver um dado atualizado. Nesse momento está tudo atualizado até 31 de dezembro de 2018. A gente não vê esse nível de atualização na documentação da gestão social de petróleo, a gente não vê nem de transparência. Esse aqui é o boletim anual de reserva por vacia. Isso aqui não é o que o pessoal, o povo brasileiro, espera de uma agência regulamentadora, reguladora, de petróleo e gás, biocombustíveis. Isso aqui não atende. Porque com essa informação aqui, você não consegue valorar nenhum campo adequadamente. Só consegue valorar quem está comprando. Quem está comprando sabe o quanto vale. A gente, a população, tem que impedir que sejam vendidos. Então, vamos fazer aqui nossos comentários finais. A província do Grançal é caracterizada na Bacia de Santos por campos gigantes e supergigantes, portadores de volumes in place e recuperáveis expressivos. Os campos de Buas, os Lula e Complexo formados pelos campos de Berrigão, Norte e Sul de Berrigão, Sururu, Norte e Sul de Sururu, Oeste de Atacu e Atacu, são classificados como supergigantes, considerando o volume de ordem equivalente e recuperável da declaração de comercialidade desses campos. Os campos de Merro, Cébio e Sapinho A, são classificados como gigantes, enquanto Itapu e Lapa são possíveis gigantes. Esses campos todos são estratégicos em função de suas reservas e produção. Lula é o maior produtor em águas ultra profundas do mundo, um dos poucos com produção total, acima de um milhão de barris de hora equivalente por dia. Em 2002, quando o Simon publicou aquele estudo, na toda aquela discussão do pico da produção mundial, obviamente a gente não estava contando com a produção, a parte dos não convencionais, mas só dos convencionais, naquele momento tinha quatro campos só no mundo produzindo acima de um milhão de barris. Então é muito importante a gente saber valorar nossos campos. Recentemente, um site estrangeiro mencionou que uma plataforma de cursos, então, tocou a capacidade de produção de 150 mil barris por dia com apenas três poços, sendo que um estaria reduzindo mais de 60 mil barris por dia, ganhando, então, a posição do poço de melo. É fundamental o acesso às informações de reservas originais e remanescentes por tipo de hidrocarboneto, por campo, para que se possa valorar adequadamente os mesmos. As informações atualmente disponíveis no Boletim de Recursos de Reservas de Petróleo e Gás Natural da ANP são insuficientes. A ANP, recentemente, numa decisão para fazer acontecer esse leilão, colocou aí à disposição, vai colocar documentos que antes eram confidenciais de Petrobras. Mas a ANP não providencia acesso a uma documentação mínima. A população não tem acesso aos volumes de hidrocarbonetos originais e remanescentes dos campos de petróleo e gás brasileiros. Isso é inadmissível. Essa agência, que Fernando Henrique Cardoso nos deixou aí, vai ver que é por isso que ele fica no ostracismo, ninguém gosta de lembrar. Mas essa agência, ela precisa mudar e passar a defender os interesses do seu país verdadeiramente e prover aquilo que ela foi criada para prover. Dados técnicos para que a população saiba o que tem, saiba o valor dos seus bens. Nós, população viveira, precisamos nos manifestar contra esse desmonte do Estado brasileiro, desmonte da Previdência, desmonte da Eletrobras. A gente tem um aumento do consumo de energia elétrica mundial. A gente, hoje em dia, consome energia elétrica muito mais do que os nossos avós consumiam. Você, hoje em dia, toma café numa cafeteira provavelmente elétrica. Você, talvez, até faça seu chá numa maquininha que também é elétrica. Você não vive sem carregar seu celular. Provavelmente, no futuro, você vai querer ter um carro elétrico ou híbrido. Então, a eletricidade, o sistema Eletrobras é fundamental para a sociedade brasileira. A casa da moeda, retomar nossos aeroportos, retomar a base de Alcântara, retomar a Embraer. A gente desenvolvia, aqui no Brasil, aviões. Nós temos indústria automobilística, mas nós não projetamos um carro. Mas avião, não. Avião era feito aqui. E avião era feito aqui e ganhava concorrência no mundo. Então, nós, brasileiros, nós temos que reconhecer o nosso valor e lutar para que nós tenhamos novamente soberania no nosso país, políticas econômicas de desenvolvimento e o fim dessa entrega, o fim da destruição do meio ambiente, o fim do envenenamento coletivo através dos agrotóxicos. Por favor, população brasileira, vamos nos unir e vamos fazer uma campanha tão bela quanto foi a campanha O Petróleo é Nosso, onde a população de estudante a general, incluindo os comunistas, incluindo, então, toda dona de casa, a população brasileira como um todo se manifestou entre 1948 até a criação da Petrobras em 1953, na grande campanha do Petróleo é Nosso. Nós precisamos fazer uma campanha agora para que o petróleo continue sendo nosso, porque o petróleo tem uma importância imensa nas nossas vidas e, mais do que isso, nós precisamos fazer uma campanha para que o país volte a ser nosso. Muito obrigada. Continue conosco nos próximos vídeos que vamos produzir em breve para informar vocês sobre outros assuntos igualmente importantes. Muito bem, galera.